Às quatro horas de hoje está marcada a sessão plenária do Senado com quatro projetos para serem votados. Vamos ver então quais são. O primeiro item da pauta retoma pontos vetados pelo governo na Lei de Socorro a Agricultores Familiares, sancionada em 2020. Os senadores podem votar também, projeto que atribui exclusivamente ao clube mandante das partidas de futebol os direitos referentes à transmissão dos jogos. Outro projeto inscreve no livro dos Heróis da Pátria o nome de Francisco de Paula Cândido Xavier, o Chico Xavier. E está na pauta também o projeto que dá o nome de Aeroporto Prefeito Orlando Marinho ao Aeroporto no município de Tefé, no Amazonas.